E aí, galera? E aí, galera? How are you? I'm fine, and do you? Eu quero voltar aqui pra esse canal, conversando com vocês, papo sério, porque eu estou inspirada, assim, na Catherine Morgan e no canal dela, e eu vou fazer o meu canal, o canal igual dela, trazendo conselhos sábios e maravilhosos pra vocês, bailarinos, iniciantes, avançados, enfim, whatever. Em qual nível você está, não importa. O meu intuito aqui é te ajudar, ajudar você na sua consciência de bailarino, bailarina, trazer aulas legais, trazer bons conteúdos, porque eu sinto falta de bons materiais aqui no Brasil. E, na verdade, assim, eu conheço alguns canais que eu vou deixar até dicas pra vocês, como o da Catherine, que a gente precisa de canais assim. Óbvio que eu não tô falando que só o meu que é presta aqui, mas tem vários, muito legais, só que eu quero ser uma pioneira também nesse meio de conselhos verdadeiros, como bailarina profissional, como professora também, porque eu adoro dar aula, e como, enfim, conhecedora da vida, né, aos meus 21 anos, daqui a pouco 22 anos, eu quero ajudar vocês. Então, eu vou tentar ao máximo vir aqui com conselhos que vocês sempre me perguntam e eu não posso responder lá no direct, que é uma caixinha desse tamanho, e quem quiser mesmo saber dos conselhos, venha aqui no meu YouTube aprender mais um pouco, porque aprender sempre é importante para nós e para qualquer pessoa na vida. Então, se você é uma pessoa que não gosta de aprender, meu anjo, você não vai evoluir. Dica da Clara. E vocês vão ver um pouquinho mais de quem eu sou de verdade, assim, que às vezes vocês acham que eu sou um anjo, mas não sou tanto um anjo, assim, não. Eu gosto de falar algumas verdades e eu resolvi que eu vou falar as minhas verdades das formas que eu acho que eu me posiciono e quer goste ou quer não goste. Essa sou eu, ok? Então, bora para o vídeo. Como vocês já puderam ver, eu não sou uma Clarissa tão organizada, mas eu escondi as coisas aqui embaixo, então agora é um pouco melhor. Eu acredito. Eu tenho um pênis em cima da minha cama. Desculpa. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar 10 conselhos, que na verdade eu vou dividir em 5, e se esse vídeo bombar, eu vou dividir em mais 5. Conselhos para você que deseja se tornar um bailarino profissional. Aqui eu não vou falar sobre técnica somente, vai ser conselhos papum, direto ao ponto, e o que você tiver dúvida, você vai deixar aqui nos comentários, e vai me prometer que vai deixar nos comentários, porque aqui é conselhos sábios, conselhos certeiros, conselhos que não só passam da técnica, mas vão além da técnica também, porém, entretanto, todavia, entra a questão técnica também, e vocês vão entender por quê. Então, eu vou dividir em 5 conselhos, sem mais delongas, vamos para estes conselhos. Esse vídeo é inspirado na Catherine Morgan, e eu vou deixar o vídeo dela aqui. If you speak in English, you can see this, ok? Se você fala inglês, você pode ou ver esse livro, mas também, esse livro, esse vídeo, mas também ele tem tradução, se eu não me engano. Vamos lá para os conselhos sábios que ela trouxe e que eu concordo com ela. Como uma bailarina profissional, ok? Então, o primeiro conselho para você que deseja se tornar uma bailarina profissional, um bailarino profissional, é self-motivation. Em português, é motivação própria, entendeu? É o negócio de você se motivar. Por quê? Quando nós somos alunos, a gente tem aula diariamente, nós temos professores diariamente conosco, né? Falando, olha, querido, você tem que fazer isso, olha, você tem que esticar o pé. Eu acabo de me gritar com os meus alunos, eu falo, você tem que abrir a deó, você tem que fazer não sei o quê. Sempre nós temos a motivação externa dos nossos professores. No entanto, quando você vai para uma companhia, não é bem assim. Você tem uma hora de aula e nessa uma hora, às vezes, o professor nem te corrige. Ele só passa a combinação para você aquecer. Não são todas as companhias que são assim, tem algumas companhias na qual os primeiros bailarinos, eles possuem seus próprios professores ali no momento de ensaio. É óbvio que no ensaio eles corrigem, mas na aula, meu filho, ninguém é por você, tá bom? Se você quer melhorar, se você quer dançar, se você quer estar constantemente evoluindo, você tem que fazer isso por si próprio. E daí, a partir de você fazendo isso, eles vão ver o seu desempenho, vão ver que você está crescendo e que você está tendo um bom rendimento e aí vão te escalar para grandes elencos ou algum elenco. Então, assim, self-motivation é importante, você se motivar por conta própria, desde agora, tá? Desde agora, do início da sua carreira. Ok, segundo conselho é treino eficiente. Ela chama de proper training. Vamos dizer assim, você que está com, sei lá, 16 anos, você precisa fazer, não só 16, você que está na vida de bailarina, né? Você começou agora, você precisa fazer diariamente treino. Você não pode fazer balé três vezes na semana e querer ser uma bailarina profissional. Desculpa, mas não dá. Pelo menos de cinco a seis vezes na semana, você tem que ter uma rotina constante de treinos, aulas de balé, para que você melhore o seu desempenho. Porque a partir da repetição, a partir dos treinos constantes, a partir dessa aula boa, eficiente, com consciência, você irá ter memória muscular para que, quando você for performar, ou seja, dançar, porque numa companhia, basicamente, você dança, você ganha para isso, você vai estar apto para dançar, porque sem treino não tem como você dançar. Então, três vezes por semana, duas vezes por semana, é balé para quem gosta de fazer balé. Mas, infelizmente, se você quer ser um bailarino profissional, você precisa de hard work, ok? Não no sentido ruim, tá bom, gente? Mas é todos os dias, é que nem ir para a escola, gente. Vai para a escola todos os dias. Então, por isso que existem escolas profissionais. Então, busque uma escola profissional se você quer. Busque também self-coaching com outros professores, né? Porque é importante. Tem coisas que uma sala com 20 alunos, o professor não vai conseguir corrigir. Então, tem algo em específico que você precisa treinar. Então, você vai lá e vai treinar isso particularmente com algum professor, algum profissional, alguém que possa te ajudar nessa, tá bom? Porque quando você é de uma escola profissional, você acaba tendo mais vantagens. Então, se você não é ainda de uma escola profissional, procure algo à parte, algo a mais, algum bailarino que você se inspira, algum profissional que você se inspira, que possa te ajudar nessa para crescer ainda mais. E depois você também já ir encaminhado para uma boa escola, porque é importante uma boa escola profissional que vai te profissionalizar, certo? Então, se você quer ser um profissional, você precisa de uma escola profissionalizante. Beleza? Essa é uma dica difícil, mas é uma dica importante. Inclusive, no Brasil, nós não temos tantas escolas profissionais, mas nós lutamos para isso e, sim, é possível você ir para outros lugares do mundo. Não existe desculpa, eu sei que financeiramente possa existir, mas quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente vende bala, a gente vende biscoito, a gente vende água para conseguir aquilo que a gente quer. Então, se você quer, faça isso. E é uma motivação aqui para você. Terceira dica é boa técnica e uma boa postura, né? Vamos dizer assim. Ela diz que você precisa não somente estar, como que se fala, com a perna super alta, sabe? Você precisa estar com a perna encaixada, com os quadris alinhados, você precisa treinar eficientemente dentro da aula. Não dá para você ir para a aula, e aqui em Joinville a gente chama de migué. dar migué na aula. O que é dar migué? É fazer aquilo que você mais gosta, em outros momentos relaxar, você precisa estar todo momento fazendo o seu melhor, dando o seu melhor e tentando dar o seu melhor sempre, tá? Com boa correção técnica, não adianta você subir a perna super alta, querer avançar super, fazer três piruetas, se você não faz duas de maneira correta, em cima do eixo, com as costelas fechadas, com o passeio aberto, com o passeio grudado, com o braço colocado. Não adianta você subir a perna super alta se você não encaixa o quadril, se você não vira andeó, se você não estica os pés, se você não estica o joelho. Por favor, não queira fazer coisas a mais se você não faz o mínimo e essencial. Por isso que nas minhas aulas eu sempre trabalho, eu falo com as meninas, o básico é o essencial, se você não faz o básico, você não vai fazer o avançado. Não adianta você querer fazer o avançado se você não tem o básico de maneira eficiente. Então, trabalhe no seu básico, procure entender os movimentos, que aí sim você vai evoluir para o avançado. Então, fica essa dica aí, tá bom? Então, quarta dica é difícil essa e eu queria ter aprendido ela antes, assim. Bailarinas, principalmente, vocês precisam fazer toda a aula nas pontas. Gente, quando eu fui para a Suíça, eu fui fazer audições. E assim, eu não tinha percebido como necessário isso era. E eu não fazia aula, não fazia jeito nenhum. A gente não vem do Bolshoi, a gente não fazia aula nas pontas. Tinha dois dias nas semanas que a gente podia fazer. Eu sempre fiz na companhia, porque eu sempre fui assim, meio hard to work, ok? Eu sempre tentei fazer muito mais do que eu posso, mas mesmo assim não era nada bom. E quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo, eu não tenho essa coordenação. Tipo, eu cheguei no centro e a aula no centro era já nas pontas. E tinha meninas que já começavam nas pontas. E eu pensei, mas eu não consigo fazer as coisas nas pontas. Saltar, eu salto na minha ponta. E a gente dança nas pontas, então como que a gente não consegue fazer a aula nas pontas? Precisa fazer toda a aula nas pontas. Isso é muito importante, porque nós dançamos nas pontas. E, gente, o mais difícil que pareça ser, se você não treinar isso agora, mais tarde vai ser difícil. Hoje eu me considero apta, depois de voltar da Europa e aprender lá que era assim, eu faço aula, toda aula na barra, eu faço toda aula na ponta, quer dizer, desde a barra até o centro, não todos os dias, porque realmente não é algo que pros meus pés aguente, e nem tem ponta suficiente pra isso também, elas ganham, né? Então, assim, eu compro a ponta, então não tá dando. E só que é muito importante, porque daí você fortalece seus pés e você fica apta para dançar nas pontas, e não somente, enfim, usar as pontas ali na hora. E nas audições, principalmente, eles pedem o centro nas pontas, e muitas meninas já começam com a barra e isso já mostra um diferencial. Então, vocês precisam fazer aulas nas pontas e sem dar migué. Quinta e última dica desse vídeo, que, como eu disse, se você está gostando desse vídeo até agora, você já deveria ter deixado seu like, você já tem que ter aí uma questão, questão, eu ia falar em inglês, uma question pra mim, tá bom? Já deixa aí nos comentários, porque eu acredito que vai gerar algumas dúvidas, sim, né? E a última dica desse vídeo é saúde. Ela fala que a gente, bailarina, além de parecer bonita, né, dentro do colã, a gente precisa ser saudável. Então, a saúde, ela é muito importante. Muitas pessoas têm, inclusive no Brasil e fora do Brasil, enfim, tem o tabu de que bailarina é magra, de que bailarina é gordo, de que bailarina é forte, que bailarina é isso. Não, a gente precisa ser saudável. Nós precisamos ser, realmente, ela fala que, às vezes, a gente precisa ser magra como uma modelo, mais saudável como um atleta, e trabalhar duro como um atleta. Então, você precisa balancear esses dois. Não é você ser super magra e não ter força nem pra fazer um chão de mão, e não é você ser super, né, acima do peso e achar que tá tudo bem. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar dos nutrientes que entram no seu corpo. Você precisa saber o que são nutrientes e como eles te ajudam a performar melhor, como eles te ajudam a dançar melhor, como eles te ajudam a ter mais energia pra aguentar uma aula. Então, não é só sobre comer salada, ela diz. É sobre você comer nutrientes que façam com que seu corpo tenha força suficiente para aguentar todos os ensaios, todas as cargas horárias, inclusive dentro de uma companhia onde você, às vezes, dança vários espetáculos ao mesmo tempo. Então, você não pode ser uma pessoa fraca, mas você também não pode ter uma saúde debilitada com porcarias, porque as porcarias, elas não vão te ajudar. Então, é muito importante você entender sobre a sua alimentação, sim, sobre os nutrientes, sobre estar em forma, sim, porque isso vai te ajudar na sua performance. E não é o que outro amigo faz que você vai fazer também, não é o que eu, Clarissa, faço que você vai fazer também. Cada um tem uma individualidade corporal e é importante que você entenda a sua individualidade e trabalhe dentro dela pra que você melhore, ok? Essas foram as cinco dicas e tem mais cinco dicas muito importantes pra vocês. Se vocês ficarem interessados em saber quais são as outras cinco dicas, deixe aqui nos comentários. E se vocês gostaram de vídeos, assim, mais bate-papo, mais enjoy, mais próximas umas das outras e dos outros, porque eu sei que tem meninos que me assistem, também comenta aqui que eu vou adorar saber. Um beijinho e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho